O maior, infelizmente, o maior desperdício aqui de água é por falta de uma barragem. Você pode notar aí que a água está passando por debaixo dos canos. Toda essa água aqui, ela não é captada para consumo humano. E é muito desperdício de água. Então, a gente está fiscalizando uma área. No entanto, esse lado aqui está passando e é desperdício. E o outro lado da captação fica com um volume menor do que deveria estar se essa água aqui não fosse desperdiçada.